E sejam muito bem-vindos ao novo projeto de Jorge Jesus, o treinador que fez um sucesso enorme pelo Flamengo decidiu assumir o Alnars, o time do Cristiano Ronaldo, para conquistar o Campeonato Árabe e a Champions League da Ásia e com isso conseguir vaga para o Mundial de Clubes, onde vai enfrentar o campeão da Champions e o campeão da Libertadores é um objetivo muito ambicioso, é um projeto muito difícil, mas estamos senhoras e senhores iniciando uma nova Master League no time do Cristiano Ronaldo jogando o Campeonato Árabe e vai ser insano demais, vai ser algo que você nunca viu na sua vida no Youtube E a diretoria já perguntou, que tal se focarmos em vencer o Campeonato Árabe? Mano, eu vou falar a verdade, deveríamos focar em conseguir uma vaga para a próxima Champions League da Ásia O time do Alnars não é uma grande superpotência como muitos imaginam, mas tem Cristiano Ronaldo avassalando Ele tem simplesmente 90 de over aqui no Alnars, ele joga melhor do que jogou no United E a gente tem um ataque com o brasileiro Anderson Talisca pela direita e temos um cara árabe, o Abdo Lazis na ponta esquerda O time tem um bom meio atacante que é o Pete Martinez, mas também temos um grande zagueiro que é o Álvaro Gonzalez 80 Além do experiente e lendário goleiro Ospina Um bom lateral esquerdo que é o Conan, agora na lateral direita o time peca demais 69 é o titular e não temos reserva Assim como um volante também, a gente só tem esse cara de 7-1, o restante que joga pelo meio Ou é o 7-0 meio atacante ou abaixo disso E olha só o ataque que a gente tem no banco também 3 pontas esquerdas, nenhum deles é muito bom E muito menos o centroavante reserva do Cristiano Que já tem uma certa idade e provavelmente vai cansar Também não temos um ponta direita e não temos um bom time no banco E faltam peças de titular Temos que buscar muitos repostos nessa Master League Só que diferente que muitos pensam, o Alnars não está com tanta grana Porque gastou tudo trazendo e pagando o salário do Cristiano Ronaldo No momento temos 20 milhões de euros E quando eu falo que a equipe The West realmente criou o campeonato árabe Eu não estou mentindo Ele está aqui, todo criado e a gente vai começar agora O primeiro jogo já é no Arabão 2023 Mas não pense que é só isso, cara Além disso, estamos na competição mais importante para chegar ao Mundial de Clubes Que é o nosso maior objetivo Estamos aí na Champions League da Ásia Num grupo onde tem o Xangai, tem o Sport Kansas City E tem o Real Salt Lake Champions League da Ásia funciona tipo a Champions League normal que vocês conhecem E olha só o que temos também, mano A Supercopa, o Rei, a Copa do Rei do Campeonato Árabe Estamos na fase de mata-mata Já passando pela próxima fase Aguardando o duelo entre Adalan versus o Hazen E para fechar também tem a Supercopa da Ásia A Supercopa Saudita, né? Da Arábia Saudita Onde a gente vai encarar o Al-Ilau Que é o atual campeão Inclusive foi o time que foi para o Mundial de Clubes E até venceu o Flamengo A gente quer tirar o Al-Ilau E quer ir no lugar deles para pegar um time sul-americano da Libertadores E se chegarmos na final, vamos pegar o campeão da Champions League Já mostrei para vocês os nossos principais objetivos Todos os campeonatos que vamos disputar são quatro E antes de mais nada, o Jorge Jesus já chamou o time inteiro O JJ está mandando o papo reto Cristiano Ronaldo é o nosso capitão Mas o Jorge ali, mano Ele está comandando esse time E quer ver raça do início ao fim Nada de poupar ninguém Vai ser tipo o que ele fez no Flamengo de 2019 Joga todo mundo Quem estiver aguentando, está no jogo de qualquer maneira Estamos jogando no nível lendário E estamos sem horas de ser Aliás, nível estrela, né? A gente tem que desbloquear o lendário Mas para quem imagina que será fácil Eu já adianto que não será Porque a gente está com o patch da equipe The Best Que desbloqueia o nível Super Lenda Que é acima do Lenda que vocês conhecem O original aí do patch 2021 Então já deu para ver que Facilidade não teremos nessa série de jeito nenhum Quer a continuação dela? Então já chega deixando o like Vamos bater dois mil É uma série, é uma coisa diferente Que vocês veem no YouTube Então favorita para a gente ter moral De continuar ela Que eu estou doidinho para jogar E me sigam lá no Instagram Se não são inscritos Se inscrevam agora E já ativem o sininho Olha a formação ali Vamos ver se o Robozão Vai ser artilheiraço Nessa temporada Olha o brasileiro Luiz Gustavo Tenta o giro Marcação está em cima Ele abre E a jogada Nossa camisa dois Já dominando Toca com o Talisca Dá para correr, hein? Vamos tentar a velocidade Já na linha de fundo Cruzamento pelo chão Quase chega no Robozão Ganha mais uma O Al-Shabad é um time fraco A gente tem que fazer valer O nosso overall Cristiano prepara Já é desarmado Retoma mais a posse de bola Lembrando que a gente sempre Está jogando com cinco minutos Para ficar ainda mais difícil, né? Tem que ser jogo rápido Não dá tempo para pensar duas vezes E perder o jogo Anderson Talisca Rabiscou ali no Martínez Bota lá dentro Com 15 minutos A gente abre E o placar para cima do Al-Shabad Lembrando que estamos no Estrela Vamos desbloquear com cinco vitórias O Lenda E depois vamos desbloquear O Super Lenda Que como eu falei É uma dificuldade criada Para deixar ainda mais difícil Do que a versão original Que a Konami fez aqui no PES Aí tem a tabelinha acontecendo O Al-Bad Já tocou Está na frente Mano, não deixa chutar não, velho Que canudo E podem prestar atenção Que sim, mano A maioria Os caras famosos todos Os mais ou menos E os quase não conhecidos Tem face nesse jogo Até aqui no Campeonato Árabe Al-Shabad Bola para o Santimina De Calcanhar Vai entrar, vai entrar Vai, Ospina Vai Por que que o Ospina Não pulou na bola? Por que que o Ospina Não pulou na bola? É gol do Al-Shabad Olha só, mano Cruzamento ali Ele meteu um coice O Calcanhar passou O Ospina ficou olhando Ficou bugado O Ospina Será que tem golaço Do Robozão de falta? Será? Papai Cris preparou Vem chumbo grosso Passou perigo, hein? Com veneno Tem bola ganha Tá contigo, Luiz Gustavo Aproxima ali o Pete Martínez Adiantou para o Talisca Calcanhar Era para o Robozão Voltou no nosso Camisa 30 O ponto esquerda Finaliza E o goleiro do Al-Shabad Não é Al-Shabad É Al-Shabad Ele defende Vamos seguir Que a gente está melhor Agora depois do gol Do empate do adversário Bola no Luiz Gustavo Já rolou Camisa 30 De novo O goleiro árabe Ele gosta de entregar Deu para ver Mais uma batida Ele defende Mas sempre Uma defesa esquisita Não sei se vocês perceberam Ele não tem um bom overall Esse goleiro Olha lá Ele defende no susto E espalma Para o meio da área Na bagunça Esse goleiro Vai entregar Presente, hein? Bola com Anderson Talisca Aí é do jeito Que o Al-Nars gosta Papai Cris Já vem no chumbo grosso Travou Chutou o cara Com bola e tudo, mano Seguiu o lance Vai voltar Com o Al-Nars Está passando o Cristiano Já domina e vem No chumbo grosso No meio No meio Para o goleiro O gol do Papai Cris Não sai O nosso gol da vitória Também não E vai sobrando de novo Para o meio da bagunça Mas já estava marcado O impedimento Tem mais um ataque Estava partindo Acho que o resto Eu não conheço Ah, o Al-Tihad Vamos encarar a estreia Vamos encarar o Damac O lado positivo Que ele vai estar 100% Para a final Contra o Al-Ilau Então, véi A gente vai improvisar O Talisca ali De centroavante, né? É melhor do que ter Esse cara ruim aqui E vamos meter Um ponto à esquerda Improvisado ali Na direita Deixar ele como Segundo atacante Ele vai render 67 Vamos lá então, hein, caras O campeonato aí Está sempre Com um grande público Mas dessa vez A gente sai Fora de casa O nosso segundo uniforme Achei maneiro E o adversário Também é bonitão, né? Vermelho Vamos para o fight E vamos jogar sério, time Parece que Os refletores Estão meio apagados, né? Está meio escuro Esse estágio aqui Já tem o toque Para o meio Defesa Defesa boa ali, véi Time tirou No bote certeiro O nosso zagueirão Anderson Talisca Já tentava Ligar a bola Na direita Mas também A gente ainda não tem Um entrosamento Espírito de equipe Para ter as tabelas Perfeitas E aproximação Dos companheiros, né? Volta a jogada ali, ó Até para isso A gente ainda não está Entrosado E fica difícil É rapaz De bobeira Dá o contra-ataque E quase Toma 1x0 Está aí o Espina Abrindo o jogo Vamos ver se ele não falha Se ele não entrega Para a soca de novo Tem aqui na velocidade Nossa lateral A aproximação Para, véi Por que o cara não correu? Falta o espírito De equipe É nítido isso Mais uma jogada Aí do adversário O Damar Que vem A gente está Pressionando ali Na marcação Para não deixar Cruzamento Tira Volta Uma bomba Bola está batendo No nosso pé E voltando para o adversário Agora tem dois ali em cima E ninguém conseguiu Tomar essa posse de bola Agora sim deu liga, hein? Anderson Talisca já pede Bola adiantada com ele Vamos lançar No meio Para o nosso meio atacante Já abriu o jogo No ponta O ponta esquerda Invade a área Vamos para o fight Vem Vem Freou Olhou Caprichou Voltou para o Talisca Quase que vem Quase, mano Mais uma sobra do Alnars Aí o Pete Martínez O craque da camisa 10 tenta a jogada Abriu Ah, velho Seria um bolão, hein? Seria uma bolaça Mas ela não passa Talisca Com a posse de bola Vai experimentar Dali Anderson Talisca Tirou tinta Da trave Saída errada Do goleiro A gente vai ver Muitas dessas coisas, né? Os times aí Tem alguns jogadores bons Mas quem não é bom É horrível E eles fazem Algumas lambanças De vez em quando Já tem o tapa Vamos lá, Kunan Carrega mais um pouquinho Vem marcação Vamos trabalhar ela Já tem o tapa ali No Talisca Taliscão Da massa Rolou ela Para o nosso Ponta direita Adiantou no Pete Martínez Não, velho Aí não, Pete Pete Martínez Não, cara Aí é o Talisca, hein? Bola parada É com o Talisca Segunda Trave Vai subindo Vai goleiro tirando A sobra ainda Do Alnars Domina tranquilo Tem opção Toma ali Bola Quem vem junto Aparece meu ponta Ah, vai, 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 vai Preparar Bate em cima Volta no Talisca Explode Pete Martínez Que isso Que defesa do goleiro Aí o Pete Pega a sobra de novo Já tenta achar espaço Para finalizar Finta um Finta dois Mas cadê o resto do time Para a tabela Agora deu Aí Voltou no Pete De novo Dessa vez Saiu fraco Pete Martínez É o melhor jogador Ali do meio Disparado O cara tem qualidade Pete Martínez Bola adiantada Segura Tranquilo Volta aí no Luiz Gustavo Time aos poucos Vai adquirindo Espírito de equipe E vai melhorando Nas tabelas Só o passe Que tem que caprichar Um pouquinho mais Anderson Talisca Reboteou essa bola De tabela Taliscão da massa Volta de novo Fintou bonito Que isso Talisca Olha o golaço Tá sem goleiro Bate Bate Para fora Ah, pelo amor de Deus Sem goleiro Cara Olha o lance Que a gente fez Com o Talisca Moleque Um cortezinho No quadrado E X Passou entre os zagueiros Os dois zagueiros Aí finalizamos O goleiro Tirou com o pé Voltou Tava sem goleiro Cara Na moral E quando não sai O adversário Também pode chegar Aí não Aí o sistema Não 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 Se entende Gol do Damak 1 a 0 Para o Damak Mano Tem opção aí Do Talisca Ameaçou Passar Não foi Mas voltou Bateu Para o goleiro Ah, mano A bola já tinha passado Dele Não sei como O cara buscou Essa Talisca Toma ali Bola Ficou na cara Do goleiro Anderson Talisca É isso, velho Finalmente Essa bola Entra Numa saída Equivocada Do Damak A gente consegue O empate Recuperando ali E vindo Com muita facilidade Aí eles marcaram Mal demais Bola do nosso zagueiro Que foi para o ataque Para o Talisca Que empata o jogo Aí o time já recupera De novo Vamos para o ataque São 5 de acréscimo Linha de fundo É no capricho Mandou para o meio Da bagunça Ninguém quis empurrar Essa bola para a rede Vem, 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 mano Juizão quer emoção Juizão está querendo emoção Mas cadê as opções? Mete essa na área Na bagunça Para o Talisca O goleiro saiu Socando E acabou o jogo Empate Contra o Damak Fora de casa Mas já deu para perceber Que a gente está Perdendo muitas chances A gente está martelando Martelando No final A gente não perde Mas também não ganha Agora eu quero a opinião De vocês Depois desses dois Primeiros jogos O que a gente deve fazer Sabe por quê? Estamos indo aí Para o último dia Da janela De transferências Então a gente tem que Contratar um cara agora Antes da final Contra o Al e Lau Pelo menos um Eu diria que talvez A gente tem que investir Aí na ponta esquerda Já que não temos Um cara bom por lá Ou de repente A gente melhora o lateral Ou meio campo Deixa aí nos comentários Papai Cris está de volta Está de voltaça Bem demais Ali no overall E doidinho Para meter gol Para cima do Al e Lau Nessa primeira final Querem a continuação Da série? Então desce o pau No like E vamos buscar reforços Deixa várias opções aí Como eu disse Veteranos ou novos Ou jogadores brasileiros Ou estrangeiros Tipo até o Sérgio Ramos Que está aparecendo ali A gente mano Vai buscar uma parada louca Tamo junto sempre E até a próxima Bora que bora Tchau Tchau Tchau